Conheça o banco que vai garantir o seu conforto em longas jornadas. Esse modelo é um dos mais completos. Conta com suspensão pneumática. Trilho de deslocamento de 250mm. Acionamento de regulagem de altura da suspensão. Regulagem de encosto. Assento com regulagem de inclinação. E cinto 3 pontos. Esse e outros modelos estão disponíveis à pronta entrega. Temos poucas unidades em estoque, então não perca tempo. Tchau. 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 Tchau.